Olha, o Guarani teve enormes dificuldades naquilo que se refere a jogar futebol, né? Mas tirou o pedido, né? Eu tô sempre brincando com isso, a história dos dois vendedores. Um vai lá, faz a exposição do produto, o cliente gostou, mas não tirou o pedido. E o outro não faz uma exposição tão bela assim, mas tira o pedido. Então o que vale é o resultado e os resultados estão ajudando o Guarani. Você viu a derrota do Vasco e é justamente o Vasco o próximo adversário do Bulgra aqui em Campinas, quinta-feira. E teve outro, o Havaí também perdeu. E o Havaí também. Os quatro que estavam dos cinco na frente empataram. Aí o Vasco perdeu pro Remo e o operário do Paulo Sérgio Zorzin fez dois a um pra cima do Havaí. E o Guarani ganhou. Agora, o desempenho, meu Deus do céu. Com esse futebol, Gleger, é difícil acreditar que suba. Mas, como nós estamos falando de futebol, né? O resultado fantástico, mas o desempenho do time foi um negócio horroroso. É, eu também queria entender. Queria entender realmente o porquê. Principalmente um jogo fora de casa, um jogo com uma equipe limitadíssima, com todo respeito ao Sampaio Correia. Que inclusive demitiu o técnico após a partida. Mas o Guarani não pode. Se realmente quer subir, precisa apresentar um futebol convincente, pelo menos. E o Daniel Paulista parar de ficar insistindo com algumas coisas que não está dando certo. Ganhou do Sampaio. Mas pode ser que agora não pode tropeçar mais. Já tinha tropeçado lá atrás. Confiança, CRB. Ganhou do Sampaio. Beleza, legal. Os resultados foram bons. Beleza. Mas e agora? Daqui pra frente. Então, que tome atitude também, seu Daniel Paulista. Pra que o Guarani possa brigar por uma das vagas. É, ele acabou surpreendendo na escalação desse jogo aí, né? Contra o Sampaio Correia, porque ele não tinha o Bruno Sávio suspenso. Uma lógica natural aí seria o Alain Vitor. Ou até o Pablo. É. Ou até o Pablo. Ou até o Pablo. Aí ele vem com o índio. Então são essas coisas que são estranhas no Daniel Paulista. E a insistência de não colocar esse menino, né? Que entrou no jogo, fez uma... Inclusive, cavou o pênalti. Deu a vitória novamente pro Guarani, o Alain Vitor. Tudo bem que foi o Bidu que fez o gol, mas quem fez toda a jogada foi o Alain Vitor. Não dá pra entender o porquê que ele não escala esse menino de corrida. E essa partida, o torcedor bugrino que agradeça aos céus, aos deuses do futebol, porque teve um gol legítimo do Sampaio Correia que o VAR erroneamente anulou. Então, além de estar tomando, e tomou no segundo tempo, um sufoco do Sampaio... E um jogador a... Um jogador a menos. O professor Daniel não tirou o terceiro volante, foi com os três volantes até o final e teve um gol aí anulado, que foi esse aí, né? Esse aí no cruzamento do Pimentinha. O Pimentinha tava impedido, olha lá. Não tava. É o traço ali do computador do VAR pegou o impedimento do Pimentinha. E só um detalhe com relação ao Daniel Paulista. Ele reclamou uma barbaridade aí nesse lance aí do Alain Vitor. O Alain Vitor entrou aos nove e aos vinte minutos, ele sofreu o pênalti. E aí o Daniel Paulista ficou reclamando lá uma barbaridade. Ora, se tem o VAR, não adianta reclamar antes do árbitro recorrer ao VAR. Tomou o cartão amarelo, tá suspenso. Terceiro. Terceiro cartão não estará no banco na partida contra o Vasco. Ó, falta de inteligência, ué. Se o cara sabe que tem o VAR, então não reclama naquele momento. Deixa pra reclamar. Depois, se efetiva... Aliás, não deve reclamar, né? Porque com esse negócio de cartão aí, os árbitros agora estão desfalcando os seus times. Olha o Rafael. Meu Deus do céu. Saída estranha do Rafael, hein? Meu Deus do céu. Isso aí foi no finalzinho do jogo. O Guarani com um jogador a mais e o Guarani tomando um sufoco danado do Sampaio Corrêa. Não dá, né? Pô, mata o jogo. Faz dois a zero, acabou. E é um jogo de vida ou morte pro Vasco também. O Vasco tem pouquíssimas chances ainda. Respira matematicamente. Então, vocês imaginem o próximo jogo, que perereco que vai ser Guarani e Vasco. Só que o Guarani tem dois retornos, né? Tales volta e o Sábio também.